Entre janeiro e novembro do ano passado, caiu o valor da tarifa cobrada para voos domésticos. A informação é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O preço médio da passagem ficou em torno de R$ 270,00, valor 7% menor do que o registrado no mesmo período de 2010.